Olá, meus amigos, tudo bem? A dica de hoje é sobre o evento S1030. Eu quero dar três pontos de alerta pra você. Vamos lá? Primeiro, aqui eu tô mostrando o que diz, tá? O layout na página 27, layout S1030. Ele tá pedindo pra você, primeiro ponto, o código do cargo, que é o código que você já tem no seu sistema, a data de início, ou seja, sua empresa entra em julho de 2018, 07. Seu sistema vai fazer isso automaticamente, tá? E aqui embaixo, na linha 18, ele pede o nome do campo, NM Cargo, que é o nome do cargo. Você percebe que ele tá pedindo aqui embaixo, olha, 100 caracteres, mas o que eu quero alertar, não é a descrição de cargo, é o nome, tá? O nome e embaixo o CBO. Ó, pessoal, quem vai mandar a descrição de cargo vai ser através do evento S2240. 2240, que entra a partir de janeiro e que faz parte do grupo de saúde e segurança do trabalho. Então, o que é muito importante, aqui ele tá pedindo nome. Tudo bem, pessoal? E aí, eu trago aqui um alerta pra você. Já tira uma relação do seu sistema, olha todos os nomes e se o nome do seu cargo tá batendo com o CBO. Porque aqui no slide anterior, eu mostro que o nome tem que ter 100 caracteres. Ok, Elza. Agora aqui, eu quero alertar você que a descrição do seu cargo, tá? Tem que tá batendo com o CBO. Então, quando você entrar lá no site do CBO, você pode estar no Google mesmo. Por exemplo, olha aqui no caso, eletricista. CBO de eletricista. Ele já vai mostrar o CBO e você vai procurar aquele que mais se adequa, tá? E aí, você vai precisar ler aqui embaixo essa descrição sumária se tem a ver com o seu cargo. Então, esse é o ponto que eu quero deixar de dica. Além, é claro, de você estar acompanhando aí o grau de instrução. Mas esse eu vou gravar um outro vídeo pra você, tá certo? Então, o ponto de alerta nesse vídeo é o nome do seu cargo, que pode ser até 100 caracteres. Bate com o que tá no CBO, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, posta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.